Uma pesquisa realizada em março desse ano pela Associação Brasileira de Supermercados apontou uma expectativa de 5% no crescimento das vendas de chocolates durante a Páscoa. A data foi comemorada nesse domingo e por isso ainda não foi possível avaliar se o percentual foi atingido. Porém, nesta loja de chocolates artesanais de Monte Negro, o resultado das vendas é positivo. Elas estão sendo boas, a gente tinha uma expectativa a respeito que a gente mudou de endereço. Então, será que os clientes vão vir, vão nos achar? E assim, a gente está bem contente, eles estão vindo, então a expectativa está boa e as vendas estão sendo boas, sim. Em relação ao ano passado? No ano passado, olha, está igual. Apesar de os chocolates já estarem expostos há bastante tempo, os consumidores preferem deixar a compra para a última hora. Segundo Cláudia, a sexta-feira, o sábado e o domingo de Páscoa são os dias preferidos dos clientes. Normalmente, então, na véspera há mais procura? Com certeza, sim. Com certeza até para se conservar, né? As pessoas têm um pouco de medo em conservar o chocolate em casa, então eles esperam para o último dia, no caso. Há ainda aqueles que preferem deixar o feriado passar para então comprarem os presentes de Páscoa. Por isso, a semana ainda deve ser de venda. Cláudia conta que o gosto dos clientes varia, mas existem os produtos campeões de preferência. Como a nossa linha é artesanal, então é tudo pomposo, assim, é mais decorado, né? Os ovos decorados estão saindo bem e os cestos, né? Que daí é para criança e os adultos se tornam criança porque está cheio de ovinhos, é ninho, né? As cestas e os ovos decorados.